Olá pessoal, programa show total número 78 está começando agora um programa especial um papo bem legal e a cobertura de uns trechos de música do Edu Ardanui, aquele do Dr. Sim, show total está no ar e a cobertura de uns trechos de música e a cobertura de uns trechos de música e a cobertura de uns trechos de música Este cara aqui foi eleito pela revista Cover Guitar, melhor guitarrista, melhor videoaula, melhor solo, a banda dele é Dr. Sim, a melhor banda. Ele só não foi eleito mais gostoso. Por que, Eduard Danui? É, só você me olhar, você logo vai se perceber que mais gostoso também, Deus não foi tão gentil comigo. Eduard Danui, tudo bom? Mas essa coisa de melhor eu acho muito subjetivo, né? Subjetivo? Apesar, eu acho... Subjetivo, cara. Aí, numa outra revista, Guitar Play, te elegeu como um dos dez melhores guitarristas do país, uma eleição feita por duzentos guitarristas brasileiros. Como é que isso é subjetivo? É, é porque eu acho o seguinte... Ele ficou sem jeito. Ele ficou sem jeito. Eu acho que não existe o melhor, né? Eu acho que você tem que ser o melhor que você pode dar, você tem que dar o melhor de si, né? Colocando melhor as palavras, né? Eu não posso ser melhor do que fulano ou beltrano, eu posso dar o melhor que eu tenho de mim, só isso. Mas de qualquer forma, quer dizer, esse tipo de coisa, né? É um reconhecimento de trabalho, né? Não, de qualquer forma, é bastante gratificante. Claro. Mas a gente não pode se iludir com essas eleições. É, tem cara que por causa disso fica, né? Porque você acomoda e a música, se você vivesse quatro vidas, você não conseguiria aprender a metade do que tem para se descobrir. Porra, você aprendeu com algum guru essas palavras aí? Não, eu aprendi tentando aprender, porque por mais que eu tente aprender, eu estou tão distante do que aquilo que eu gostaria de tocar. Quanto mais eu sei, mais eu sei que não sei nada. Mais eu sei que não tenho mais tempo para saber tudo. Você começou com instrumento com quantos anos, cara? Eu comecei com música, me musicalizar bem cedo, com uns sete, oito anos, comecei a tocar piano, piano, com uma tia minha. E daí do piano eu não gostei muito, era muito chato as aulas, daí eu fui para o violão com a mesma tia, que ela dava aula de violão também. Aí o violão também eu não gostei muito, era muito chato. Não, porque a tia dava um repertório para o piano, para a minha idade, óbvio, ela dava caicá e balão, ela teria o pau no gato. E isso realmente eu não tinha paciência. Não era na tua praia. Daí eu fiquei um pouquinho mais velho, com oito, nove anos, e fomos aprender violão. Ela queria ensinar Roberto Carlos, ainda era, pô, era no meio dos anos setenta. Era um sucesso. O negócio era rock and roll, era led zap, era de purple. E meus irmãos já escutavam isso, e minha tia me ensinou Roberto Carlos. Eu falei, não, essa minha tia, ela não sabe o que faz, coitada, ela tem boa intenção. Mas ela não é por aí. E daí eu desencanei de aprender com o professor. Daquele dia em diante, eu desencanei. E daí eu comecei a acompanhar os ensaios do meu irmão, que estudou bateria, e já tinha uma banda, depois começou a tocar guitarra também. E eu ia nos ensaios, daí comecei a me encantar, com o lance do rock and roll, de guitarra, alta distorção, bateria. E aquilo, dali em diante, aquilo foi a minha vida. Aí que a coisa deslanchou. É, deslanchou num sentido assim, eu nunca fui um cara muito aplicado de ir pra escola e aprender. Eu escutava os discos, tentava atirar. Com o violão, corda de nylon, nem eu não sabia nem usar palheta, tocava com dedos assim. E também não me arriscava a tocar coisas que eu não tinha capacidade. Eu tentava tocar um líquido de Jimi Hendrix, se eu conseguisse eu tava feliz. Um líquido Blackmore, do Deep Purple, se eu conseguisse eu tava feliz. Daí um amigo do meu irmão me ensinou a famosa escalapenta tônica, que é a alma do negócio, que é o rock and roll e blues na guitarra. E daí ele me ensinou as posições e eu fiquei martelando em cima daquelas posições, comendo elas com farinha durante muitos anos. Daí eu comecei a desenvolver uma linguagem rítmica, melódica, e aquilo me ajudou bastante. E daí, depois de muitos anos, lá pros 15, 16 anos de idade, que eu comecei a me preocupar que realmente se eu ficasse enclausurado com o meu violão de corda de nylon, fechado ali no teu mundo. Eu não ia chegar em lugar nenhum, né, porque as pessoas já estavam estudando música, estudando jazz, inclusive, né, que era uma coisa que tava extremamente distante do meu conhecimento. E eu precisava de cultura. Eu precisava aprender realmente como é que funcionava a música. Mas mesmo assim eu não procurei nenhum professor. Eu fui perguntando pros amigos se eles conheciam mais do que eu, e fui escutando mais discos e perguntando pros amigos, e adquirindo livros, videoaulas. E só depois de profissional mesmo, que já tinha dois discos gravados, um com a chave do sol e um outro com um projeto com um irmão meu, Atila Arvanui, e o Marco Sérgio, que por sinal é filho do Sérgio Reis, né, que chamava Anjos da Noite, que inclusive foi uma gravadora grande, foi pela BMG. Depois desses dois trabalhos gravados, que eu fui procurar realmente até a aula, né, até a tética, um professor, eu matriculei no primeiro IGT. Era o que, 88, 89, aquela época. E a propaganda era maravilhosa, eles prometiam workshops com todos os guitaristas do mundo, em breve, Edmund Hallein, Steve Morse, e Paulo Fallenby, preciso me matricular, porque só iam poder participar dos eventos quem for os alunos. Eu me matriculei, na hora, né, e comecei a fazer aulas, mas as aulas na época eram muito desorganizadas, no sentido que eram 20 alunos, que não tinha número definido, quantos coubessem na classe, e sem seleção de nível. Então, tinha os que tocavam super bem, outros que não sabiam fazer um dom maior. E aquilo atrasava muito, e os professores não eram fixos, né, era uma coisa muito fria, assim. Um dia era o Mozart Mello, que é meu mestre, o cara que eu mais admiro como professor no Brasil. Outro dia era o Faísca, que eu adoro, aprendi um monte de coisa vendo ele tocando em bares e coisa e tal. E até aí era maravilhoso, mas tinha dias que eram professores que não tinham nada a ver, e você não seguia um ritmo didático, e tinha pessoas que não estavam compreendendo nada. Bom, em resumo, isso te irritou. Me irritou, eu fiquei três meses e fazei. E daí desencanei de ter aulas. Eu falei, não, eu vou continuar aprendendo sozinho, que até agora está dando certo. A partir do momento que você aprendeu a ler e escrever, você escolhe o material didático, leia, entenda, raciocine. Ir atrás, buscar as coisas e se dedicar. Porque as pessoas acham que o professor vai salvar a sua vida, ele facilita a sua vida. Às vezes você leva um ano para descobrir uma coisa, e o professor te ensina em uma aula. Você dá uma dica em uma aula. Isso adianta muito a vida. Mas eu queria ter aula particular com o Mozarmelo, e ele não tinha horário nunca. E eu fui tentando, 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 e uma hora eu fiquei de saco. Eu falei, ah, foda-se, não dá para ter aula com ele particular, ah, foda-se. Escolhi uma apostilona dele dessa grossura, de xerox. E foi nela. E fui tentar entender, porque o Mozarmelo é louco, né? Cada página dele tem uma tabela, um assunto para explicar em um ano. Ele resumia em uma página. E daí, até eu entender os fundamentos, dentro da apostila dele, eu tive que perguntar para mais 14 mil alunos, ex-alunos deles. Algumas vezes, quando tinha oportunidade, eu perguntava para ele. E mesmo até hoje, tem coisas que eu não consigo compreender. Então, eu gosto de pegar a arlete, hein? 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 A arlete, hein? A arlete, hein? E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. mandar pra onde. Daí lá tem sempre o manual, né? O endereço. Você quer lance gravador? Então aqui tá o manual, né? O catálogo, né? A lista. Olha, aqui os endereços. Pô, pegamos aquelas nossas caixinhas, sei lá, com 50 fitas cassete e distribuímos pra Nova York, Miami, Luz. Mandamos pra todo lugar, nós estávamos em Nova York, né? E continuamos lá, fizemos uma meia dúzia de shows em bares, a troco da cerveja, e olhe lá, né? E um certo dia ligam o cara pra casa do Marinho, nós deixamos o contato nas fitas da casa dele, né? Alô, eu sou o John, como é? John Hughes era o nome dele. Sou o John Hughes da Warner, eu recebi aqui uma fita de vocês e me interessei, falando com o André, né? E o André falou, eu sou gozo, palhaço, amigo. Acho que era uma boa gozação, né? Justo a Warner, né, meu? Você tá imaginando o contrato independente do independente do independente? Aquela indezinha lá, né? Não, logo ligou logo uma major, e bicho, depois que a gente distribuiu as fitas, não deu 15 dias pra essa ligação acontecer. Mas o lance é tocar. Essa meia dúzia de show que nós fizemos, ele foi num deles. Ele foi num deles, viu. E ele já tinha fita. E daí ele ligou, daí nós fomos lá e daí começou aí. O primeiro disco provavelmente foi a maior produção que a gente teve. Que foi um contrato internacional, né? E teve a gravação feita nos Estados Unidos, videoclipes feitos nos Estados Unidos. Toda a pompa se ele gostasse. Mídia, MTV, rádio, aquela coisa toda, né? A gravadora bancando e tudo aqui, dinheiro aqui. Nós estamos pagando o Advance até hoje. Ainda hoje, nós gravamos esse disco em quando? Em 2004. Não, em 94. Lançamos em 2007. Chega uns extratos da Warren Schapner, editora, eu ainda devo 700 reais. Em 2007 eu dei uns 700 reais aí. Não precisa, qualquer banda... Ou seja, eles gastaram... Quanto a história da habitação? Gastaram pra cacete. 20 anos. Daí, dali pra frente, a coisa começou a mudar. Porque eles imaginavam que a gente ia virar o Bon Jovi. E a gente não era uma banda tão pop assim. A gente era mais ligado no lance instrumental, sempre foi. Inclusive, a gente trabalhou com o produtor e ele deu uma segurada na gente. Nós tínhamos uns 20 músicas, eles sonaram umas 10 mais pops do primeiro disco. Não que eu não goste do primeiro disco, eu curto o primeiro disco. Mas se o cara soltasse o cabresto, a gente ia ser muito mais maluco, né? Então o disco, o primeiro disco ficou muito seguro. Porque a Major achou que os meninos do Brasil iam competir com o Bon Jovi. Não tinha nada a ver. A gente era muito mais pesado, muito mais preocupado na linha instrumental, né? A gente, óbvio que a gente sempre se preocupa em melodia. Música sem melodia não é música. Mas tem gente que só se preocupa com a melodia, né? E mais nada. E a gente se preocupa extremamente com a melodia. Mas tem que ter o nosso momento instrumental, senão que graça. Agora me diga uma coisa, tá passando um CD seu, instrumental, solo, como é que é isso? Isso. Vai sair já já? Esse CD também é uma história engraçada. Porque era pra mim ter feito esse disco antes do Dr. Sim. Inclusive eu gravei esse disco, na mesma época que a gente tocava com o Supla, com os dois irmãos. Eu convidei eles pra fazerem comigo. E daí gravamos ali 10, 12 músicas instrumentais. E ia sair por uma gravadora independente, a gente chama Devil Records na época. Do Chicão, acho que se não me engano é o nome do dono da gravadora. Gente boa é ele. Não é isso? Macarrão, Chicão? Chicão? É isso aí, Chicão. Aquele abraço, querido. Que pena que o disco não vingou. E daí, nesse meio tempo quando tava tudo pronto, só mixar, que nem o estado do meu disco atual, agora é só mixar. É. A gente foi contratado pela Warner. E a Warner não queria que lançasse nada antes de lançar o Dr. Sim. E daí, na hora que nós assinamos o contrato, eu tive que dar os direitos, ingênuos, dei os direitos do meu disco pra eles. E eles sumiram com a minha fita e eu nunca mais vi. Tchau. Agora sai. Daí, o que nós fomos fazendo? Nós fomos pegando o material daquele disco e diluindo ele nos outros discos do Dr. Sim. Botamos voz, né? E fomos diluindo. Sim, ou seja, aquele disco não tem mais finalidade, porque 80% nós usamos o Dr. Sim. Botamos melodia, mudamos um pouco o arranjo e ele virou o Dr. Sim. Então, esse novo material que eu tô gravando não tem nada a ver com o material daquela época. Legal. Mas agora sai. Então, tipo, 15 anos depois do meu primeiro tentativa de um disco solo, eu vou fazer agora. Mas é mais legal que eu tô mais maduro musicalmente também, talvez seja a hora certa. Legal. Então, vamos aguardando então o disco. Já tem nome? Ainda não. Provavelmente vai ser Rock Will Never Die. Oh, Rock Will Never Die. Obrigado, Edu. É um prazer. Boa sorte. Obrigado, Atílio. Obrigado, gente. Até a próxima. Boa sorte. Boa sorte. E aí E aí Amém. 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 É isso aí pessoal, voltamos na semana que vem, até lá, bye bye. Amém.